Dragon Ball Super, capítulo 47, as esferas do dragão roubadas. Roubadas mesmo, viu? O Moro poderia estar furtando, mas ele prefere roubar, que é bater e matar a galera, os Namek, os bichinhos. Galera, olha meu cabelo. Quando eu tô olhando pra ele, só me vem aquela música. Posso pressente, o perigo e o caos. Bom, vamos agora analisar esse episódio, esse capítulo, porque o Majin Buu chegou pra botar moral nesse cabra safado desse muro. Vamos embora e vamos agora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast lindo e maravilhoso. Olha, no começo desse capítulo a gente já pode observar algo muito importante pra narrativa. O Toyotaro não sabe desenhar pés. Não é não! Olha o pé de Goku e o pé de Vegeta, velho, na primeira parte. Muito bonitinho, vai sair uns carocinhos do dedo. Mas enfim, todos eles estão agoniados porque o Moro está conseguindo roubar as esferas do dragão e deixando um rastro de morte por onde ele passa, né? E é muito triste, galera, porque remete muito à saga de Frieza, como Frieza foi torturando e aniquilando os Namekuseijins. E o Vegeta vai se lembrando disso e também percebendo que ele tava nesse caminho. Eu achei muito importante o diálogo do Vegeta com um ancião Namekuseijin. Vocês têm algum rancor para comigo? Só que os Namekuseijins são muito evoluídos. Não, a gente só segue em frente. A gente só quer ter paz pro nosso povo. A gente não fica ligado em sentimentos ruins. Pô, que bonito a postura dos Namekuseijins e também aquela iniciativa do Vegeta em querer entender a dor de um povo. Já que esse arco tá fazendo uns paralelos com a saga de Frieza. Mas é claro, a saga de Frieza é o original, é muito melhor conduzido do que tá sendo aqui com o Moro. O que tá interessante também, sabe? Mas a gente tem que se ligar que isso é uma homenagem a algo que já é muito massa. Mas bom, eu gosto porque isso mostra a evolução do Vegeta. Algumas pessoas podem até reclamar, né? Pô, isso não é o Vegeta, ele é carrancudo. Ele, ó... Dragon Ball Super é uma continuação. A gente tem que ver as coisas evoluindo. E é massa quando a gente vê o caráter dos personagens que a gente tanto gosta evoluindo também. Então, ponto pro Vegeta. O Goku, ele já tá querendo mandar umas questões sobre como é que o Moro tá conseguindo achar as esferas do dragão. É muito básico. Até o próprio Goku pensa num primeiro raciocínio bem simples. Ele tá lendo o Ki da galera. E pô, um cara como o Moro, obviamente que conseguiria ler o Ki. Só que a gente vê que não é isso, né, pessoal? O Moro, ele tá conseguindo achar as esferas do dragão porque ele tá sentindo o Ki das esferas do dragão. Não é bem o Ki, mas é a magia. Eu tô percebendo que essa nova saga, esse novo arco aí do Moro, tá trabalhando muito a magia. E é bem interessante, né? Por exemplo, na DC a gente vê como o Superman é um deus. Mas ele é fraco perante magia. E eu acredito que é mais ou menos o que tá acontecendo aqui. A gente vê que Goku e Vegeta são esses seres imponentes, mas que não tão conseguindo lutar contra o Moro. E olha que eles tavam perdendo do Moro velhinho. O Moro já tá ficando mais forte, fora o que ele pode se tornar quando fizer os desejos. Então é muito interessante. Eu acredito que o elo do Moro com as esferas do dragão é através da magia. Não tem Ki ali. Mas elas foram criadas como artefatos mágicos. Então ele sente a magia. É a mesma coisa que ele tá perdendo do Majin Buu. No final desse capítulo. No clímax desse capítulo. O Majin Buu foi criado através de magia. Tem magia. Além dele ter despertado o lado Daikaioshin dele. O grande senhor dos senhores Kaiôs do universo. E aí beleza. O Goku e o Vegeta querem se preparar pra combater o Moro de novo. É uma missão mega suicida, né? Porque os caras com poder total já foram obliterados pelo vilão. E agora eles não tão no poder total. Eles ainda tão se reconstruindo ao ponto de o Goku não conseguir nem se teletransportar. E por falar nisso, galera. Eu acho um jogo narrativo meio pobre do Toyotaro, do Toriyama. Quem quer que tenha inventado isso. Porque sempre pareceu uma técnica simples que usa pouco Ki. Em Black Clover, por exemplo. A gente vê que dependendo da distância você gasta mais mana. Isso foi até dito nos últimos capítulos. Capítulo 202 por parte do Finral que tem uma magia espacial. Mas no caso do Goku, parecia uma coisa meio que ilimitada. Eu sei que ele não conseguia chegar no planeta do Bios. Mas independente da distância, parecia que ele sempre gastava a mesma quantidade de Ki. E era pouca. Porque não era uma técnica de força. De muito esforço, sabe? É só eu colocar o dedinho na testa. Imaginar o lugar que você já foi. Ou uma quantidade de Ki. Certo? Então eu achei um pouco jogado. Mas é interessante ele trabalhar a narrativa desse jeito. Porque ele cria justificativas. Para o Goku e o Vegeta permanecerem nesse planeta Namek. Segundo planeta Namek. Né? Apesar de ser uma justificativa meio fraca. É engraçado que o Moro tá chamando o carinha que acompanha ele de Cranberry. É engraçado que eu procurei a tradução pra chamar o cara por um nome mais aportuguesado, né? Abrasileirado. E aí a tradução de Cranberry é Oxi-Coco. É, ah, vamos falar Cranberry mesmo pra galera no vídeo. E, bom, a gente percebe que o Moro realmente sente as esferas do dragão. Ele não tá seguindo o porquê. Então, tipo, ah, vamos esconder a esfera do dragão. Não dá pra esconder do Moro. Uma página, duas páginas que eu achei bem interessantes. Foram a do Moro fazendo sombra no Namekusei. Quando o cara olha, já tem um plano mega aberto, não mostra nada. Você só vê uma explosão e o cara morrendo. E uma outra página massa foi na Terra. O Piccolo tá lá com o Dendê, o Senhor Popo. E o Dendê começa a sentir que tem algo errado no planeta Namek. Massa nessa conexão dos Namekuseidins. E o Piccolo também sente. E ele ainda se liga que ele não tá sentindo os Kis de Goku e Vegeta. E eles devem estar lá. E o cenário não é nada bom. Que massa que já começa a reverberar na Terra. Bem sutil. Mas eu quero ver esses personagens participando, né? Porque Dragon Ball, Goku criança, é bem focado no Goku. O Dragon Ball Z tem Goku e Gohan, tá lá misturado. A Kira Tauriama conseguiu equilibrar umas coisas e tá. Outras não. Mas aqui em Dragon Ball Super é bem uma dupla. É Goku e Vegeta, Goku e Vegeta. Pô, eu quero ver um Goku e Gohan de novo. É mais difícil, né? Mas temos que ter esperança, já que o Gohan atua no Torneio do Poder. Ou um Goku e Piccolo. Eu acho que seria bem interessante. E aí, beleza. O Moro já tá com seis esferas do dragão e tá indo direto pra onde o Goku e o Vegeta estão. Quando eles estão esperando mais próximos da nave do Moro, você vê que o Goku e o Vegeta liberam o seu Ki. E eles já sentem que não estão fortes assim. Você vê eles meio que piscando o olho, sentindo que estão muito fracos ainda. O Ki dá mais força pra esse argumento do Toyotaro de que o Goku não pode se teletransportar, apesar de eu achar. Eu tenho a percepção que é uma magia simples. Uma magia não, uma técnica simples. Magia do Moro. E é massa que você vê uma sintonia entre o Goku e o Vegeta. Tipo, o Goku olha pro Vegeta e dá um sorrisinho de tipo, vamos enfrentar essa, véi. Tamo junto. E aí, quando o Moro tá chegando, vem a nave da Patrulha Galáctica com o Merus. Galera, o Merus é o nome desse capítulo. É o Majin Buu, mas é o Merus também. Porque o Merus foi muito herói, pô. Nesse primeiro momento, o Majin Buu tava dormindo, o Jako tava pra acordar o Majin Buu ainda. E o Merus, primeiro, ele elimina a capacidade da nave do Moro e do Cranberry de voar. Ele destrói as asas da nave, ela vai caindo lá. E o Moro, claro, sai já pra enfrentar a ameaça. Opa, não é o Goku nem é o Vegeta. Quem é esse aí? É o Merus. E é massa você ver que o Moro, ele deve ter um medo da Patrulha Galáctica. Porque ele foi preso por eles. Ele tava esse tempo todo preso no QG da Patrulha Galáctica. Então, ele já sente uma ameaça, no mínimo, psicológica vindo ali do Merus. E o Merus é muito ágil. É massa você ver ele lutando com sua arma e desviando dos golpes do Moro, usando jetpack. A gente viu uma demonstração de poder e inteligência do Merus, quando eles capturaram aquela gangue que tava saqueando minério em um determinado planeta. E vemos a tecnologia acontecendo. Porque o Merus tem uma arma que dispara uma gosma que prende o Moro. Total, ele não consegue se soltar daquilo com sua magia. É bem impressionante. Então, esse disparo foi mágico? Essa gosma que envolve o Moro é mágica? Porque a gente tem que sempre pensar agora que tudo tá pendendo pra magia, né? As esferas do dragão, o Majin Buu, o Moro, esse tiro do Merus. Essa gosma que saiu aí da arma do Merus, que o Merus até consegue manipular. É quem tá dentro que tá ferrado. Então, ele já imobilizou o Moro e ele já pede ajuda. Ó, cadê o Majin Buu? Chama ele aí que eu não vou conseguir prender o Moro por muito tempo. A gente sabe que o Merus aí foi uma medida paliativa. Não dá pra dizer que ele tava de igual pra igual com o Moro. Ele foi ágil, com um objetivo e com um fator surpresa. Porque o Moro não tava esperando ser preso pelo Merus, certo? E uma outra coisa, galera, que é importante a gente apontar nesse capítulo. Por que o Vegeta e o Goku continuam fracos se eles estavam sendo curados pela galera? Eu já ia falar Dendê. Pela galera dos Namekuseijins. O Moro, ele tá sugando a energia do planeta. Tá sugando a energia vital dos seres do planeta. Então, o Goku e o Vegeta tão sendo curados era pra ser nessa velocidade. Só que tá sendo nessa. Porque a energia dele está sendo tirada pelo Moro. Então, foi uma cura muito lenta. E aí é que o Jako chega com o Majin Buu finalmente. Que momento, galera? Porque, tipo, o Majin Buu, ele sempre prometeu e não cumpriu, né? O Torneio do Poder era pra ele ter participado. Mas ele tava lá dormindo. Não puderam chamar ele. E agora é o momento do Majin Buu. Eles meio que, através de hipnose, fizeram uma regressão de vida pro Majin Buu. Então, ele lembra do lado da Ikaioshin dele. Ele lembra do Moro. Então, ele tá com uma garra naquela luta. Tipo, eu quero vencer esse cara. Porque eu tenho uma história com ele. O Majin Buu não tá todo inocentinho. E o Moro tá com medo, né? Porque ele foi aprisionado. Beleza que ele tava preso no QG da tropa galáctica. Da patrulha galáctica. Mas quem o prendeu foi o Daikaioshin. Então, o cara... Mais um fator psicológico. Pô, a patrulha galáctica. O Daikaioshin. De novo, não. Quantos milhões de anos eu vou passar preso aí? Então, o Majin Buu tá pistola. Já vai pra cima dele. Você vê que quando o Moro usa aquela magia de tirar a energia vital do planeta e fazer uma onda meio que de fogo. O Majin Buu passa direto. É tranquilão pra ele. O Moro também não consegue sugar a energia do Majin Buu. Que deve ser uma energia mágica misturada com o Ki. Talvez o Ki o Moro esteja sugando. Mas a magia que é o grande e forte do Majin Buu. O Moro não deve estar sugando. E claro, né? A gente sabe das propriedades do Majin Buu. Acompanhando o arco do Majin Buu todinho original em Dragon Ball Z. O Moro faz um oco na barriga dele. Mas aquilo não é nada. Então, pô. O Majin Buu é muito apelão, galera. Às vezes a gente esquece que a gente tem um personagem tão poderoso do lado dos guerreiros Z. Porque ele só faz comer, dormir e brincar com o Senhor Satã, né? Então, ele tá se impondo pra cima do Moro. Nada adianta. Ele rebata até a energia que o Moro usa do planeta pra cima dele. Ele dá um chutinho e dá uma porrada no Moro. Então, tipo, o capítulo termina aí. Eu acredito que no 48 vamos ver mais de Majin Buu versus Moro. Mas olha, tem que ter uma reviravolta. Porque eu acho que o Moro vai conseguir dar uma rasteira no Meros. No Majin Buu, no Goku e no Vegeta. E sair daí com a última esfera do dragão. Ou vai ter um grande clímax que ele vai chamar o dragão em meio a isso tudo e realizar o desejo dele. E aí ele vai dar um pau em Meros, Majin Buu, Goku e Vegeta. Deixar todo mundo à beira da morte, o planeta sendo destruído quase. De repente, o Whis e o Bios podem chegar só pra resgatar a galera. É uma espécie de interferência, né? Porque o Whis não interfere muito na problemática do universo. Ele deixa as coisas fluírem. Mas eu acredito que tem um fator de comidas, né? Pô, eu acho que se eu deixar o Vegeta morrer, a Buma, a Senhorita Buma, não vai mais me dar comidas gostosas. Aí tem um interesse aí também. Então, eu acho que vai rolar isso. Porque é uma crescente em Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Os vilões tem que ir numa crescente, tem que mostrar novas formas. O Moro, ele já está, por assim dizer, numa nova forma. Porque ele tava velho, ficou mais novinho. Mas claro que a gente quer ver, né? Ele, na fase 2, na fase 3. O Frieza, por exemplo, teve 4 formas. Tem a quinta, né? Que é a dourada no Super. O Cell teve umas 3 formas, né? O Cell Perfeito era a última. O Majin Buu teve inúmeras formas. Então, eu acredito muito que o Toyotaro também vai desenvolver novas formas do Moro. E pra isso, ele precisa escapar desse cenário. Galera, eu queria muito que vocês comentassem sobre esse capítulo, que foi bem interessante. Eu achei que ia rolar um round 2 de Goku e Vegeta vs Moro. Me surpreendeu muito ver o Merus e o Majin Buu atuando. E ainda promessa, né? O gancho foi muito bom pro 48. Então, o mangá de Dragon Ball Super está uma beleza. Deixa aí tua opinião nos comentários. Dá like se você gostou. Dá dislike se você não gostou tanto assim do vídeo. Se inscreve no canal e clica no sininho. Pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo canal. E sempre te notificar quando chegarem novos vídeos de Dragon Ball Super. Por volta do dia 20 sempre chega capítulo. E a gente manda vídeo pra vocês. Beleza? Fofa, focha, que route! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada!